Com 467 votos sim, uma abstenção e nenhum voto contrário, o plenário acaba de caçar o mandato do agora ex-deputado Nathan Donadon. O ex-deputado está preso no presídio da Papuda aqui em Brasília e ele veio hoje aqui à Câmara para acompanhar o julgamento. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão pelos crimes de formação de quadrilha e também por desvio de recursos, cerca de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia. Em agosto, essa é a segunda vez, essa foi a segunda vez que o plenário analisou um processo de caçação do mandato de Nathan Donadon. Em agosto do ano passado, ainda sob o voto secreto, o plenário não conseguiu um número suficiente de votos para que a perda de mandato fosse declarada. Agora, já com o voto aberto, os deputados julgaram um novo processo, dessa vez uma representação do PSB, que foi uma representação diferente, que ela veio ao plenário via Conselho de Ética e não via Comissão de Constituição e Justiça que nem a outra e pedia que o julgamento fosse sob a ótica da quebra de decoro parlamentar e também trazia fatos novos nesse pedido, como por exemplo o fato de Nathan Donadon ter votado naquele último julgamento de agosto. O advogado de defesa e o relator do processo usaram a tribuna para falar. Vamos ver. O senhor Donadon votou em plenário contra a caçação do seu mandato na sessão em que se apreciava a representação 20 de 2003, ferindo o disposto no artigo 180, parágrafo 6º, do regimento interno da Câmara. O senhor Donadon afeta a imagem da casa quando nas dependências externas é algemado e transportado em campurão do serviço penitenciário. Então aquela votação do dia 28 de agosto aqui não valeu. Ou valeu ou só valeria se o deputado tivesse sido cassado. Porque se o deputado tivesse sido cassado, certamente, até por uma questão de impossibilidade, como ele não deteria, não iria mais deter o mandato, essa representação não existiria. A pergunta que se faz é o que os deputados deliberaram aqui no dia 28 de agosto? O respeito a quê? A coisa efetivamente julgada, a coisa julgada administrativamente. O respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal que recebe a judicialização da matéria através do mandato de segurança. A perda do mandato de Natan Donadon já foi declarada e promulgada pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, nessa mesma sessão que foi encerrada agora há pouco, Sandra.